Eu era uma jovem muito sedutora que fui viver no reinado de Castela como dama de companhia de Dona Maria, mãe de Dom Pedro I de Castela, ó cruel. Sendo que eu tinha um tutor e este responsável e meu tio que também era herdeira de sangue nobre, devido à influencia de meu pai na corte espanhola. Dom Pedro de Castela já estava noivo de Dona Blanca de Bourbon, uma jovem pertencente à corte francesa, que foi enviada para Castela para casar-se com Dom Pedro porque este estava já para assumir o reinado do pai, no ano 1350. Eu e o rei de Castela depois de apresentados, fulminamos de paixão um pelo outro e mesmo às escondidas começamos um grande caso de amor, onde sabíamos que jamais seria aceito pela família e tampouco pela corte. Dom Pedro I de Castela não queria casar-se com Dona Blanca de Bourbon, mas este casamento traria excelentes benefícios políticos para a corte espanhola e portuguesa. Eu trabalhava na magia com um judeu cabalista e este me ensinou muitas magias e através destas consegui dominar o rei de Castela completamente e eu fui uma das grandes responsáveis pelo abandono ou morte de Dona Blanca de Bourbon pelo rei, digo abandono ou morte. Alguns livros indicam que Dona Blanca foi decapitada ao mando do rei e outros apenas citam que ela foi abandonada por ele e devolvida à sua família na França por ele ter assumido seu amor por mim. Ponto depois do sumiço de Dona Blanca Passeia Viver com o rei em seu castelo em Sevilha, palácio que foi construído e presenteado a mim pelo meu amado rei de Castela. Eu tive quatro filhos do rei de Castela sendo que o primogênito morreu em Idade Tenra. Eu morri antes do rei de Castela e este fez meu velório e enterro como de uma grande rainha, fez com que seus súditos beijassem as mãos do meu corpo falecido por peste negra e me enterrou nos jardins de seu castelo. O rei anunciou ao ser reinado que havia casado com comigo às escondidas e que queria que nossos filhos fossem reconhecidos como herdeiros do trono e que a minha imagem diante do povo fosse de uma grande rainha. Um ano mais tarde o rei veio a casar-se de novo, mas nunca escondeu que o grande amor de sua vida tinha sido eu. Os contadores contavam que o feitiço lançado ao rei pela poderosa padilha seria eterno. Alguns anos depois o rei de Castela veio a falecer pelas mãos de seu meio irmão bastardo que acabou assumindo seu posto de rei de Castela. O corpo do rei deposto foi enterrado à frente da minha sepultura de Sua onde foram construídos duas estátuas uma em frente à outra, para que mesmo na eternidade os amados nunca deixassem de olhar um pelo outro. Se você gostou deixe seu laroi e nos siga para mais vídeos como este.